Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre e hoje eu estou aqui sem o meu querido Alanis, galera, que está dando aula nesse momento, sim, o nosso roubador de almas está trabalhando ali, tentando roubar a alma dos seus alunos, mas sem muito sucesso, porque está à distância, né, digital, ele não consegue muito desenvolver seus poderes e poder chegar nesse ponto, mas tudo bem. E hoje eu estou aqui, galera, só poder fazer essa pequena introdução para vocês, pois vocês verão neste vídeo aqui o compilado com todos os friendships dos personagens do Mortal Kombat Aftermath, sim, foi liberada aí essa versão maravilhosa. Nós recebemos a chave aí da Warner para poder fazer esses conteúdos aqui para vocês, entendeu? Então, sem mais delongas, confiram esse compilado delicioso de friendships do Mortal Kombat Aftermath. E aí A gente tem que se inscreva no canal, e aí 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 Se inscreva no canal. Hey! Come on, bats! Friendship. The Joker wins. Flawless victory. Friendship. Johnny Cage wins. Flawless victory. Friendship. Sona wins. Flawless victory. Friendship. Cassie Cage wins. Flawless victory. Friendship. Jax wins. Flawless victory. Friendship. Sona 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 wins. Flawless victory. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.